Bom dia observadores, 7 horas 20 minutos, cheguei aqui nesse ponto de observação aqui nas primeiras horas do dia, com o sol agora começando a surgir acima das montanhas, eu estou nessa área aqui alagada, cheia de chapéu de couro e capim gordura, vou me posicionar aqui agora que eu estou atrás hoje aqui do estrelinha metista, um dos beija-flores mais bonitos que nós temos aqui na região de serra, e agora com a entrada do outono, inverno, é a época dele aparecer aqui, é minúsculo, é coisa de um beija-flor que mede em torno de 8 centímetros, e é nesse local que eu já pude registrar ele uma vez, mas agora eu estou voltando aqui para tentar melhorar o regime, nesse tempo que eu estou esperando ele aqui agora, eu já pude observar aqui o João de Pau, aqui é a área do piacobra, do canário do mato, do azulinho, diversas espécies vão começar a transitar por esse local aqui, a medida que a temperatura vai declinando aqui na serra, aqui no Vale do Rio de Janeiro. Aqui também consegui fazer o registro da fêmea da patativa chorão, diversas espécies das áreas alagadas, como o enferrujadinho, eu já escutei vocalizando, por aqui também nós temos o Felipe, o aracava de barriga amarela vocalizando, como eu disse no vídeo anterior, eles vão observar a copa das árvores, e aqui também é a área do sanhaço de fogo, também dos mais belos e chamativos aqui da região, pela coloração vermelha, então aqui agora eu vou me posicionar e esperar para ver se ele passa por aqui, os 40 minutos já posicionado e nada dele, vejo os mosquitinhos, vejo tudo, mas por enquanto ele não apareceu aqui, não sei se ele ainda não está nessa região, se ele está para outra parte, é isso aí observadores, ele não veio, não consegui o registro do estrelinha metista, mas provavelmente eu vou voltar nesse local aqui para ver se eu vejo ele da próxima, e assim nós vamos encerrando nossas observações de hoje. Até a próxima observadores!